Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é com a maquiagem mais feminina. Muita gente me pede para fazer maquiagem usando rosa, lilás e eu decidi fazer uma maquiagem assim, que é colorida, mas é suave, não é aquela coisa dramática demais. Então eu usei cinza, um look mais metálico, usando cinza e rosinha e lilás no côncavo. O batom também lilás, espero muito que vocês gostem. E se você não gostar do batom, você pode trocar, tá? Mas é uma maquiagem que, ó, fica linda, 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 super destaca no olho azul, fica assim, show, show, show. Quem tem o olho azul, gente, você pode se jogar sempre nas sombras metálicas, cinzas, pretos, mais cinza, assim, destaca muito. Mas é uma maquiagem que fica linda para todo mundo também, só destaca mais no olho azul. Então espero muito que vocês gostem, que vocês possam aproveitar esse tutorial e vamos lá começar. Então vamos lá começar. Já estou com a minha pele preparada no final, falo com vocês o que eu usei, mas vamos lá para o olho. Vou usar uma base de sombras, esse aqui é o Paint Pot da MAC, a cor é Painterly, com pincelzinho de células sintéticas da Sigma, vou aplicar em toda a minha pálpebra. A primeira sombra que eu vou usar na minha pálpebra móvel é essa cinza metálica aqui, a Armor, é quase Amor, da paleta The Vice, da Urban Decay, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Então uma sombra cinza, essa aqui tem um pouquinho de brilho, e vou aplicar até a dobrinha do olho, e depois a gente vai esfumar as bordas. Agora vou pegar um pincel de esfumar o E25 da Sigma, e vou esfumar as bordinhas aqui. Vou pegar o lápis Light Up da Contém o Grama, e vou fazer um risquinho abaixo da minha sobrancelha, para iluminar. Com o pincel de células sintéticas vou espalhar aqui, depois vou aplicar uma sombra iluminadora. Eu vou estar colorindo o côncavo com rosa e roxinho, então a primeira cor que eu vou aplicar é o rosa, porque ele é mais clarinho, e depois a gente aplica o roxinho. O rosa que eu vou aplicar é esse aqui, ele não tem brilho, é opaco, é dessa paleta linda lá do Forge Menina, de 72 cores, eu vou deixar o link da loja aqui abaixo para vocês. Vou pegar um pouquinho na pontinha do pincel de esfumar, esse é o E25 também, e ó, aplicando bem de levinho no côncavo. O rosa vai ficar bem discretinho, a gente vai marcar com o roxinho. O roxo que eu vou usar é esse último aqui, eu vou aplicar com o pincel lápis da Sigma, e eu vou aplicar esse roxo bem na dobrinha do olho, ó, entre a cor cinza e o rosa. Vou voltar com o pincel de esfumar e esfumar um pouquinho esse roxo aí, levando ele para cima. E, gente, faça isso com a mão bem leve, tá? Não força muito para o look ficar suave, a não ser que você queira um look bem dramático, mas o meu objetivo nessa maquiagem é deixar ela mais suave, um colorido suave, né? Para iluminar a baixa da sobrancelha, eu vou usar essa sombra Buricol da paleta Naked 2 da Urban Decay. Você pode usar qualquer sombra que tenha um fundinho cintilante com fundo rosinha ou com fundo bege mesmo, que vai funcionar. Na linha d'água, eu vou usar um lápis bege para abrir o olhar. Eu estou usando pele da Contém Grama. Agora eu vou aplicar uma sombra aqui abaixo do olho. Eu vou usar Occupy da paleta da Vice também, da Urban Decay. E essa é uma sombra cinza com fundo azul. Tem um fundo azulado. E eu vou aplicar com um pincel bem pequenininho em toda essa área do olho aqui. Agora eu vou pegar uma sombra preta, vou usar a Black Market. Com o mesmo pincel, eu vou aplicar essa sombra preta bem rente aos cílios, ó. Só para dar uma escurecidinha. E pronto. Agora eu vou delinear os olhos. Se você não quiser fazer delineado, não precisa. Se você quiser um look mais suave mesmo, pode usar sem delineado. Vai ficar lindo também. Principalmente se você tiver a pálpebra bem curtinha, usa sem delineado. Mas eu vou usar com delineado, porque eu quero o meu olho um pouquinho mais marcado. Vou usar o delineador em gel da Inglot. Esse é o número 77, que é Mara. Com o pincelzinho bem pequenininho de delinear. Vou fazer um delineado médio. E aí E aí E aí Pronto, agora eu vou aplicar rímel Quer dizer, antes de aplicar o rímel Eu gosto de passar corretiva abaixo do olho Eu estou usando o Studio Finish da MAC Hoje eu estou usando o pincel P80 da Sigma E é quando você aplica o corretivo Que sua maquiagem do olho destaca Estava esquecendo de iluminar aqui o cantinho do olho A sombra que eu vou usar é um prata Bem prata mesmo Essa aqui é a paleta Ultra Shimmer Lá do Flor de Menina também Eu vou usar essa quarta sombra aqui Com um pincelzinho bem pequenininho Vou aplicar aqui no cantinho do olho Agora eu vou aplicar a máscara de cílios Vou usar a D'Areal da Benefit Vou aplicar a camada em cima Uma e outra embaixo Agora eu vou aplicar os cílios postiços Se você não quiser usar cílios postiços Não precisa E pronto, gente Foi isso pro olho Bem facinho, como vocês viram Agora eu vou falar com vocês o que eu usei na pele E a gente vai terminar esse look Com o blush, iluminador e batom O que eu usei no rosto hoje Foi essa base da MAC Studio Fix Fluid Minha cor é NC35 O pó foi o de sempre O Beach da NARS Fiz um pouquinho de contorno com o do Soleil da Vult Esse aqui é o número 1 E agora eu vou aplicar o meu blush O blush que eu escolhi pra hoje Foi esse On A Mission da MAC Infelizmente ele foi edição limitada E não vende mais Então Vocês podem pegar um blush parecido com ele Ele tem um... Ele é rosa com fundinho roxinho Ah, sei lá Ele é meio lilás Mas com o marronzinho do contorno Ele não vai ficar assim totalmente lilás Ele vai ficar mais puxado pro rosa E claro Vou aplicar um pouquinho de iluminador Infelizmente Olha o que aconteceu com o meu iluminador, gente Ele tava acabando Vou ter que comprar outro Da Smashbox Ele espatifou no chão E quebrou tudo Ó Enquanto eu não compro o outro Vou usar esse aqui mesmo Mas ele é lindo Vou aplicar aqui bem acima da bochecha E vou finalizar esse look Com batom rosa também Com fundinho lilás Vou usar o Snob da MAC Todo mundo conhece Se você não gostar da minha opção de batom Você pode usar outro batom Se você quiser um look mais discretinho Você pode usar nude Que vai ficar bonito Um rosa mais vibrante Ou um rosa com um tom de lilás Que é puxa um pouco pro olho E é isso, gente Esse é o look final Espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar a lista de todos os produtos usados Lá no blog O link do post vai estar aqui abaixo do vídeo Pra vocês E se você gostou do vídeo Clique em gostei pra mim Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você ainda não se inscreveu Pra ficar ligadinha nos próximos vídeos E em todas as novidades Toda semana tem dois vídeos novos aqui Toda terça e sexta pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau